Música Proteger o emprego, reduzindo as jornadas de trabalho para evitar demissões. As empresas com dificuldades financeiras já podem aderir ao programa de proteção ao emprego. Veja agora na reportagem. Para definir se a empresa se enquadra na situação de dificuldade financeira, o governo criou um índice chamado Indicador Líquido de Emprego. O índice vai ser calculado com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. A diferença entre admissões e demissões de uma empresa terá que ser igual ou menor que 1% sobre o quadro de funcionários. Por exemplo, uma empresa com mil funcionários que contratou 100 pessoas nos últimos 12 meses e demitiu 120 no mesmo período pode participar do programa, pois perdeu 20 funcionários, o que representa menos 2% na equipe. Para aderir ao programa, as empresas em dificuldade financeira precisam ainda da aprovação dos trabalhadores. Uma das coisas que nós achamos mais importantes é que a entidade sindical respectiva tem obrigação de analisar cada caso e só fará o acordo se achar conveniente, senão não haverá acordo. Para firmarem os acordos coletivos, as empresas precisam mostrar aos sindicatos que foram esgotados os períodos de férias, inclusive coletivas, e os bancos de hora. O PPE é uma medida universal para todos os setores da economia brasileira e agora vai depender do entendimento entre empresas e o seu sindicato preponderante. A expectativa é que 50 mil trabalhadores entrem no programa nos próximos seis meses. Se o número se confirmar, o governo prevê um investimento no programa de proteção ao emprego de 112 milhões e meio de reais nos próximos 180 dias. Já se todos esses funcionários fossem demitidos, o gasto com o seguro-desemprego nesse mesmo período seria de 259 milhões de reais. Uma economia de 147 milhões de reais. Nosso principal objetivo é fazer com que as empresas que ainda estejam empregando, mas estão numa situação de dificuldade econômica financeira, antes que elas desempreguem, antes que elas diminuam o seu ritmo de contratação, elas possam aderir ao programa e preservar esses empregos, manter esses empregos. Para se cadastrar, as empresas em dificuldade financeira precisam enviar ao Ministério do Trabalho a proposta com a relação de trabalhadores que vão aderir ao programa. Depois, devem se inscrever no portal Mais Emprego. Na sequência, vem a fase de apresentação de documentos como indicador líquido de emprego. Aprovada a adesão, a empresa deve se dirigir à Caixa Econômica Federal, que vai fazer os pagamentos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. As empresas em dificuldade financeira vão ser fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e ficam proibidas de demitir, sem justa causa, os empregados com salário e jornada reduzida enquanto estiverem no programa. Quando saírem, só podem dispensar o trabalhador depois de cumprir o prazo equivalente a um terço do tempo de adesão. O ministro do Trabalho defendeu que o Brasil segue uma tendência internacional com o programa de proteção ao emprego. Ele já foi usado em outros países. A OIT, quando da eclosão da crise financeira mundial, indicou para os países europeus a sua adoção. A Alemanha, especialmente, onde foi já alvo de visita de trabalhadores e empregadores brasileiros em 2012, quando observaram a sua eficácia, demonstrou que ele é um programa que atende, neste momento, aquilo que o Brasil precisa, que é a manutenção do emprego e a segurança dos trabalhadores, de que continuarão recebendo os seus benefícios. O Brasil, sejam o Brasil, o Brasil. Legenda por Sônia Ruberti